Gente, no vídeo de hoje, eu vim aqui, Marmabelle, nós vamos mostrar um pouquinho aqui os quartos da pousada. No momento só tem um, já que tá todo arrumado, né, Laine? E o outro, Edson, tá terminando os detalhes hoje, já também já vai ficar pronto. E também eu vou falar sobre as refeições que nós vai poder dispor, né? Porque muita gente está perguntando, é, oferecer. Muita gente está perguntando porque... Se tem restaurante perto. Se tem restaurante. Não tem, minha gente. Não tem restaurante perto. O restaurante vai ser aqui mesmo, ao lado. O restaurante vai ser aqui ao lado, é porque a gente não tem mostrado, porque a gente tá terminando. Aí quando tiver terminado, finalizado tudo, a gente vai fazer um vídeo mostrando tudo. Vem cá. Mas hoje, vamos falar. Primeiro vamos mostrar aqui o quarto, né, Marmabelle? É, vem, gente. Ó, ó, vamos. Ó, ó, bem-vindos. Bem-vindos, gente. Vamos lá. Aqui a gente vai botar o número 1 e o número 2, aí, que é. Pode ir ver o número 1. Tá, 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 tá. Vamos começar. Tem o ventilador de teto, tá, gente? Três velocidades, mas eu acho que a almoço consciente, que aqui é frio, que solta. Mais lindinha, velho. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. Pronto. Aqui, a cama de casal, ó. Aqui é uma caminha de solteiro, aqui é a cama de solteiro, caso tenha filho, né? Aqui, o preço que a gente colocou é o preço do quarto, não importa. Quanto as pessoas sejam, né? É, se quiser, a gente deve estar disponibilizando um colchão pra colocar aqui, ó. Aqui, né? Ficado com dois filhos. Com dois filhos. E a foto é essa aqui, ó. Você tá aqui, tá com frio. Aqui mesmo você pode ligar. Eu vou ter um ventinho. Eu vou baixar a velocidade. Né? Vou diminuir, é. Aqui, a gente levantou, já tá aqui, a gente chega aqui e diz, bom dia, Tua Latina. Eu tô no outro lado lá. Aí diz, bom dia, meu povo. Vamos fazer o que hoje? Querem pescar? Querem andar? Querem passear? Ou vamos beber água de coco? Aí vocês escolhem. Ou vamos fazer um calde cana? Vamos fazer calde cana? E a gente tá querendo, tipo assim, vai ter calde cana. Mas vocês que vão participar também, né? Vocês vão se aventurar a fazer também com a gente. Não tem isso não. Não tem molezinha não. Vocês tem que fazer, vivenciar esses momentos, né? É, verdade. Cortar a cana se quiser, só raspar, moer, ajudar. A gente vai... O balaranjo. É. O balaranjo, o balaranjo, o balaranjo, o balaranjo, o balaranjo, o balaranjo, né? As frutas que a gente tiver disponível, né? Sempre. Podem, né? A gente vai servir. E... Aqui está também, né? O multiuso, né? O guarda-roupazinha vai ter lençóis de cama, vai ter toalhas à disposição de vocês. E essas duas praturas a gente deixou pra uso de vocês de botar roupa, né? Se quiser guardar... Vou botar acessórios. Vou botar acessórios, adorando essas coisas, né? É. Aqui, gente, tem o banheiro, né? Vou virar pra ir a porta. Aqui primeiro tem a claridade, minha gente. Tem luz. Aqui tem a pia, né? A pia de roxo. A gente preferiu colocar aqui fora. Meu cabelo não é fácil. Olha, se quiser botar aqui a escova de dente pra esperar, mas aqui vai estar disponibilizado o papel higiênico, né, mãe? E sabonete, essas coisas. E aqui é o banheiro, né? Aqui é o banheiro. Chuveiro elétrico, ninguém vai morrer congelado. Aqui é muito frio, chuveiro elétrico, liga a luz aí, a luz e aqui o banheiro, né? O banheiro ficou pequenininho, mas aconchegante. E tá aí, olha, o quarto, pra vocês terem uma ideia. Ah, o café da manhã vai ficar incluso, né? O café da manhã, como vocês já, quem já viu, né, é incluso na diária. Agora, almoço e janta, a gente vai ter disponível, que aqui ao lado tem um restaurantezinho, porque tá em acabamento ainda. E pra quem tem crianças, né, que comem comidas especiais, assim, ou então crianças que dependem de mamadeira e essas coisas, a gente também lidera a cozinha pra fazer a comida de alguma pessoa assim. Pra essas coisas, os eventos especiais, né? Enfim, e pra um café da manhã, o que a senhora vai fazer, mãe? O que a senhora vai fazer, mãe? O café da manhã é o quê? Um cuscuzinho, uma tapioca, um leitinho, né? Um bolinho, um bolinho pra tomar café, café. Tomar macateira, uma batatinha. Não, isso não. Isso na janta. Na janta. Aí vai ter pão, pão assado. Eu digo a vocês, que de fome a gente não vai ficar, não. Se eu tô com fome, eu boto outra coisa. Só por fome, tia Latina, você vai comer, como é que vai ficar, vai ser. E o almoço, gente, vai ser comidas, não vai ser comidas chiques. Vão ser comidas das que a gente nordestina, né? É, tem um pedido, né? É, aí vocês vão escolher a opção da carne, né? Tem peixe, pepirão, tem macotó, tem feijoada. Não, vai ser feijoada não, mas é isso não. É, vai ser assim, galinha e caipira. Não, 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 eu quero comer uma galinha e caipira. Mãe, pai, mãe, vai. Pra vendencia, né? Pra vendencia e a galinha e caipira. Aí acompanha o feijão, né? O feijão, o arroz, o macarrão, duas saladas. Duas tipos de salada, é. E a carne, né? É, acho que é. O suco, se quiserem, o refrigerante, aí já é por fora, né, Mãe? Aí o jantar vai ser duas opções também. Vocês vão querer, vamos dizer, duas opções. Cuscuz com macaxeira. Cuscuz com batata. Cuscuz com inhame. Batata com macaxeira. Sopa. Xerém. Essas aí são as opções de jantar. É, de jantar. É, é. Aí vai ser isso. Tem o café, tem o chá, né? O café e tem o leite, né? Tem leite, tem café, tem chá. Verdade. Tem um rapaz que diz que é intolerante. Então aí o leite de leite tem a gente. A gente provadecia. Tem orgulho pro café da manhã também, que a gente falou, né? E a cháfala casa, quem quiser, né? O leitinho da vaca, pode comer as caldas. Tudo certo. É, mas hoje eu vou ter o leite de leite de leite de leite de leite. E lanche, Mãe, tá provadeciando, fazer doces, essas coisas. Vai ter doces, torta, né? Caldo de cana. Caldo de cana, é. É verdade. As frutas, todo dia de fruta, como a jaca, enche a barriga, nunca mais comi. Vai ter algumas opções de lanche também, né? Um docinho de leite, um docinho de mamão. Coisas que eu sei fazer, gente. Não é de banana, sem alguém preferir. Sempre eu vou ter disponível, né? Pra negócio de lanche. Essas cabeças. Todos os potinhos. É. E vai ficar bem bacana, né? Todo mundo vai passar o dia. E tem os passeios. Mas os passeios vai ser no próximo vídeo, que eu vou para ir nos passeios, né, pai? Mostra logo. A gente vai pegar, vai lá. Vamos gravar. Os pontos turísticos da Rádio. E vai gravar e vocês vão assistir. Então, não vou nem dizer. Fiquem na curiosidade. É verdade. E aí, gente, tá mais um vídeo, assim, um apresentado, né? Pra vocês, tirar as dúvidas que vocês tinham, né? É, gente. Sim, tá bem na frente da coisa. Vai um disso no outro vídeo. Vai ter rede. Cadê teu celular? Tá, unha. Pode mandar um abraço pro homem que ligou hoje. É Ivan. Não é Ivan? É Ivan do Recife. Um abraço pra vocês, sua família. E se Deus quiser, um dia vocês vão vir pra gente ver. Também é quem tem melhor. Eu fui em Maceió, a Josete e o Marido. Acho que foi Luiz. Um abraço. É, ela também disse pra dizer a vocês que estavam mandando um abraço. E vai ter rede na varanda? Sim, vai ter rede, gente. Na varanda, José. Vai conhecer, né, às vezes aqui é. Já tem rede, já tem um... Eu tenho essa rede aqui, ó. Já fez até um vídeo aqui nessa rede, né? Eu vou ver se eu vou... Eu vou me deitar pra vocês. Pra ver como é que vocês vão fazer, viu? Vocês vão acordar. Os filhos de vocês são mais preguiçosos. Porque eu sou mais preguiçosa e gosto de dormir mesmo. Aí vocês vêm, por quanto eles dormem assim, quiserem. Se quiser ir pro restaurante, vai logo comer, né? Mas se não quiser, fica só assim na panca, ó. Se balançando e vendo, né? A paisagem. E vendo a paisagem daqui, né? E falando que o pãinho que tá logo ali. Eu fico de perto assim. Deixa eu ver pra cá, vou aí. Vou mostrar os ganchos ali, ó. Olha como tá bonito os ganchos. Você tá dando. Começa a acordar você de manhãzinha. Tá gobeu ali. Já na posição ali. Se quiser acordar se pã da manhã pra dar comida das galinhas, né? O pãinho também vai participar das galinhas. Menos na chão é pra fazer uma espécieira. É, gente. Então, você tá com nós. Querendo dar as pedras de casa. Então, pronto, gente. Isso é mais ou menos uma das dúvidas de vocês, né? Que a gente vai poder oferecer. Tô, mas velho. Tá pescando. Olha, tá com ciôme, gente. Ah, você também tem pescaria, viu? Pescaria incluída. Viu? Tem pescaria de azon. Se quiser fazer uma aventura pescando, também tem, né? A noite e amanhã. A gente vai tomar um chá. A noite e a fraíra, velho. É? E nem eu pago, não. A pescaria daqui de noite nem eu pago, não. É, não, não. A gente tá todo ecloso. É uma oferta, né? É a oferta das aberturas. Da pousada. Da pousada. É, meu irmão. Se vocês quiserem ser os pescadores, não na fé. Quem tiver varinha de anzol, né? A gente se chama muminete. Pode trazer. Aqui tem, é que arruma. Quem eu tiver aqui, a gente derrola, arruma. E vocês vão cavar o gorgo. A minhãoca. É, o pagãe ali eu cavo as iscas. É, o Gabi é um cavador de isca. É, eu sei cavar a isca. É verdade. Pra cavar os gorguinhos, né, mamãe? É. A minhãoca, a minhãoca dá uma busca. Chega. Então, pronto, gente. O vídeo de hoje foi super lindo. Super emocionante e super ansioso. Porque estamos ansiosos pra receber vocês. E vou dando um likezinho no canal de Ana Colapim. E compartilhando. E compartilhando. E compartilhando e mostrando. E se inscrevendo. É, com jeito. Um beijo, gente, pra todos os nossos seguidores. É, né? Manda uma beijo. Vamos convidando a família, os parentes, pra vir pagar. E se inscrevendo no meu canal de Ana Colapim. E se inscrevendo. A família Colatina agradece. Agradece a todos vocês. É, a família Colatina que agradece a todos que nos seguem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí